esperando aí a Lauer se desenrolar. O MBR vai fazer a grande final contra EGBlack, ATK ou Nouns barra Strife. Querem assistir Nouns contra Strife? É o jogo do Mark, Cínico, Mula do Bill, CJ nos Crack contra Stamina, Joe's, Infinity, Snakes e Ares. Vamos assistir esse jogo? Não vai dar não. Vamos assistir esse jogo? Então é só vocês baixarem o browser que se chama Thor, entrar na Deep Web e assistir lá, porque aqui não. A matemática é algo incrível. É. Se você somar sua idade com todos os títulos dos top 20 do KNG, o resultado será sua idade G? 3 pontos de interrogação e idade. Seu mané, não tá cansado de passar raiva, não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Opa, epa! Que mané caixa o quê? Abre o site da Nesha e estoura aí, cara. Na Nesha você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora. Aí tu me quebra, maldita Nesha! Esse jogo é frenético. Toma, marreco! Uma dádiva dos ninjas. Olha a pedra! A vida da frio lá. Que isso? Valeu, BC, brigadão. É nóis. Fico feliz de estar aqui contigo. Obrigado. Presença aí também dela, né? Ué! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. A comida chegou pelo correio, velho. Você não vai atrasar, não. Porque normalmente é a primeira na atrasa, você vai atrasar. Estava comendo de boa. Quando eu vi, já entra lá. Entra aqui. Beleza, beleza. Sejam todos bem-vindos. A Paula não se aguenta. Sejam todos bem-vindos. Oh! Mano, que medo, velho. Que? Ué, ué. Eu não falei. Ô, o Fai tá tirando o olho. Olha aí, cara. Não tirou onda, velho. É isso, hein? Ué, entendeu? Não? Não, eu não tenho como contestar. Eu não consigo contestar. Olha lá, velho. O BT não entendeu. O BT não entendeu a cara do BT. O BT não entendeu até agora. Pelo amor de Deus. É 125 dividido por 25, BT. Já sinto, BT. É perigoso desse jeito. Eu acho que a única resposta válida foi a do Fallen. Não queria falar não. Presente, presente. Eu já me senti um debatado. Ele é a primeira, velho. Ele é diferenciado, né? Ele bugou o apresentador. Tem que respeitar esse jogador. Ele já queria tirar uma vida, né? Ele já queria tirar uma vida do Fallen. Já perdi uma vida, velho. Tá mais difícil que fosse a C4 overpass, rapaz. Vamos ver a... Galera, eu sim. Ipnei. Ipnei, então. Ele fez o talento. Eu pnei, hein? Eu pnei a contagem, hein? Eu pnei a contagem, hein? Eu vou morrer. Maio, 31. Agosto vem 31 de novo. Professor, é assim, ó. É a montanhazinha do dedo. Olha aqui, ó. Mãozinha, mãozinha. Aí, pnei, tchau. Janeiro, 31. 30, 31, 30, 31, 30, 31. Aí é outra montanha. Não tem baixo, ó. 31, 31, agosto. Júlio, agosto. Joga na tela a resposta da galera aí. Vamos ver quem colocou. Aí são 35, né? Mano, eu meti a tabuada ali embaixo só pra ter sorteio. É, o negócio é foda. Não, eu fiz 7 vezes 5 e depois eu confirmei fazendo 5 vezes 7. Aí deu igual, falei, tá aí, ó. Isso é legal. Não é? Gênio. Mais fácil ir pela do 5, né? 5, 10, 15. Não é? É, então. Eu fiz os dois, velho. Melhor nem mostrar. Então vamos fazer assim, gente. Nossa, sério, eu também muito do cu. Eu acabei de gostar. Olha as alternativas aí. Qual é a resposta correta? Barroco, letra A. Arte rupestre, letra B. Ou arte contemporânea, letra C. Impossível. É pra escrever, BT? É. A, B ou C. Pode colocar no seu whiteboard. Ou eu tinha escrevido hierogrifo. Eu também! Eu também, eu também, não! Eu vou pedir alternativa. Que que é hierogrifo? Que que é hierogrifo? E essa é a resposta? Cadê? A resposta vai vir agora, vai vir agora. Deixa eu ver. Já foi, o Gal errou. Só tinha ido da Paula, né? Resposta 32. Eu sabia que tinha coisa! Eu sabia que tinha coisa, cara! Que isso, cara! Gal, não, bota na do Gal. Me explica agora o teu raciocínio. Porque às vezes, se você conseguir me explicar, e eu entender, eu sou o professor. Eu tenho o poder aqui de ti. Ó, eu buguei, e aí eu pensei assim, beleza, a gente tem 20%. Aí, 20%, 10% foi o que você falou, 16%, né? Eu queria botar 38%, que eu falei, 32%, mas é um pouco mais. Mas aí eu errei ali, velho. Aí eu fui de cabeça e errei, velho. Esse é o tal do Mula. Eu fiz uma estratégia aqui, velho. Ah, o copiô do Liminha. Porque o Liminha só tem uma vida. Eu tava na dúvida. Se o Liminha errar, nós dois é eliminado, mas nós é eliminado porque ele é burro, tá ligado? Entendeu? Porque se eu copiasse da Nívia ou do estagiário, e um dos dois errasse, eu podia ser eliminado antes que o Liminha. Então eu confiei do Liminha, porque se ele errar, ele é burro. Eu quase escrevi uma merda colossal. Você foi um gênio agora, velho. Eu tô até curioso. Vamos botar só a resposta do Liminha. Se você errou, Liminha, você errou, vai nós dois. Caralho. Olha as contas dele. Ele deu errado, né? Ele deu errado. Eu sabia que do zero ao cem é um. O miserável é um gênio. Eu acho que as chances de você ser atropelado por um trem a pé são bem menores do que de carro, velho. É. Porque de carro, sei lá, às vezes você moscou, campo de visão, tipo, a pé tá só por você, mano. Tu sei lá, sério. Ele tá do teu lado a p*** do trem. É. Mano, tem a história que até hoje, eu não sei se é real, tá ligado? Ou se é essas lendas urbanas da internet, que era um cara que ele corria muito rápido e ele fez um desafio que ele ia tirar uma corrida com um trem e ele morreu atropelado, velho. Eu até hoje não sei se isso é verídico ou não, tá ligado, velho? Mano, mas na época que eu li isso, eu li... Mano, isso é tipo, cara... Eu fiquei pensando durante vários dias, velho. Mano, tamo falando que é real, velho. Tamo falando que é real, velho. Mano, juro pra você, velho. Esse negócio aqui de... Isso aqui machuca, tá? Eu já machuquei o dedo nessa parada aqui. Tem uns que fazem de alumínio que é bem cortante. Mas, se na época do pesadelo no cozinho... Na cozinha. Que isso, velho. Pesadelo na cozinha. É... Que isso, velho. Fizeram uma patente disso aqui. Que isso, velho, velho. Que isso, velho. Tá ligado esse barraco que rola, velho? Que fica uma discussão. Aí é vizinha com vizinha. Vizinho com não sei o quê. Aí os caras ficam tudo na varanda olhando. Aí fica uma situação tipo, porra... Esses dias eu vi uma vizinha espiando entre os pilares. Uma outra conversa de outra pessoa. Olha lá. Mano, esse barraco, velho. Não tem como... Eu juro de cabecinha. Eu juro de cabecinha. Eu tava ali na direção. Uma outra vez assim. Ela ficou meio em choque. Aí já tá virando naldinha, hein? Eu juro. Certeza? Eu tava fazendo natação. Esses dias, pô. Ela tava assim, meio que dando uns strafes. Trafes, eu fiquei caramba. Que loucura. Aí. Ali eu dou uma caprichadinha a mais. Então, os vídeos estão bem dinâmicos. Bem da hora de assistir. Não vai tirar muito seu tempo. Tá saindo vídeo todo dia lá. Então, se inscreve lá. Dá essa força. Que eu vou agradecer demais. Beleza? Tamo junto. E até a próxima. Tchau.